que satisfação poder estar em Mosqueiro eu vim pra cá hoje pela manhã eu que passei boa parte da minha vida vindo na ilha, enquanto adolescente me diverti muito, naquela época dos trios elétricos já era rapazola na verdade, uns 20 anos, 21 em que nós brincavamos andávamos a pé de lá do Murubira pra cá pra vila mas hoje, com muita alegria estou aqui no gabinete da nossa agente distrital doutora Vanessa Egler pra que nós possamos fazer uma boa conversa sobre essa nossa querida e amada ilha doutora, um ano de gestão eu em particular, estava conversando ainda há pouco que estou muito feliz com o que eu tenho visto nesse primeiro ano eu posso dizer que estou muito feliz porque vi mudanças significativas das quais a gente pode ir destinchando não decorrer na entrevista mas prazerasso, tão nova, assumindo uma responsabilidade tão grande que é a ilha de Mosqueiro, de uma população tão feliz, tão guerreira de tantos jovens e de tantos cidadãos da melhoridade aqui verdade como tu estás vivenciando esse momento? verdade, Inácio prazer te receber aqui no nosso distrito de Mosqueiro é uma honra muito grande fiquei muito feliz quando você me ligou inclusive estou muito alegre pela sua recuperação plena da gripe que passou recentemente e realmente, Inácio nós tivemos um ano muito complicado bem difícil pra prefeitura de Belém nós estávamos trabalhando ainda com o orçamento do governo passado é a partir de agora, do ano de 2022 que os orçamentos, eles começam realmente a serem orçamentos da própria prefeitura de Belém da gestão Edmilson Rodrigues foi um ano atípico período de pandemia em que a nossa prefeitura de Belém priorizou a saúde da população priorizou a manutenção das vidas e priorizou o investimento na secretaria correspondente à saúde que é a SESMA e apesar de todas essas problemáticas nós conseguimos avançar na prefeitura como um todo e conseguimos avançar especificamente no distrito de Mosqueiro são avanços que a gente já consegue sentir no dia a dia consegue sentir uma Mosqueiro mais limpa mais organizada uma Mosqueiro mais bem cuidada mas que a gente precisa com certeza avançar mais e é isso que a gente vai estar fazendo aqui lutando diariamente pra estar galgando esse avanço que a bucólica merece e que os moradores do distrito merecem com certeza essa tua fala a respeito de podermos trabalhar como queríamos os governos que tomaram posse nesses dois últimos mandatos no último em especial de governo e prefeitura não tiveram possibilidade alguma a não ser de cuidar de vidas poderiam ter feito planejamentos poderiam ter levado suas propostas dialogado com a população nós vamos fazer isso, isso, isso mas teve uma coisa chamada coronavírus ou a vida isso ou cimento e eu acredito que eu admiro o próprio Alde Barbari e tantos outros governantes que assim como você aqui priorizaram a vida isso isso é de bastante porque eu acredito que é uma atenção redobrada eu imagino quantas vezes o telefone não tocou até porque o hospital agora passou a ser do município, não é isso? é, já é do município mas ele era estadual mas tudo eu imagino boa parte o telefone da Vanessa olha é meu amigo essas coisas então eu imagino que os governantes eles tiveram muita dificuldade de implementar suas ações sim políticas planos de governo, né? é políticas públicas por conta dessa pressão de um turma da Covid a Covid foi um negócio assim que não estava em programação nenhuma nem pode ser alguma se se levantava uma hipótese de ter um negócio tão tão grande e tão assustador quanto ainda estamos vivendo e isso atrapalha toda toda uma programação todo um planejamento que os administradores os agentes públicos queriam disponibilizar para a sociedade é verdade mas uma gestão em prol da vida como é a gestão 2 de Wilson Rodrigues ela não poderia ser diferente em um período em que as pessoas elas estão necessitando de oxigênio elas estão necessitando de um investimento nas unidades de saúde nos hospitais nos postos de 24 horas investimento em vacina sim porque a prefeitura de Belém ela adquiriu também um aporte de vacina e isso impacta diretamente nos recursos da prefeitura municipal impacta diretamente também nas outras ações que a gente sabe que são necessárias como você disse ainda há pouco asfalto cimento a gente sabe que essas coisas são necessárias e a gente não deixou de fazer mas a gente não conseguiu ainda fazer do aporte que nós queríamos mas com certeza essa pandemia já está arrefecendo e a gente vai poder investir nas áreas prioritárias de acordo com o planejamento inicial do governo eu sou muito sincero e tenho 57 anos eu aprendi muito cedo a ser um cidadão honesto do bem eu sou servidor público há 34 anos servidor público federal e nós primamos pela uma coisa que se chama decência e honestidade olhar para o outro conseguir olhar o outro e o Edmilson tem essa característica ele, Marinoa e tantos outros eu não vou dizer que isso era turma da esquerda que é uma prioridade não mas nós temos boa parte dessa turma que dá muito valor na vida na arte nessa coisa da valorização do amor essa coisa de ser amoroso o Edmilson ele passa pelo enfrentamento agora na sua gestão por conta justamente dele não poder fazer o que ele sempre gostou de fazer ele está na rua abraçando dialogando e tal por conta do dessa coronavírus tanto é que lá atrás teve orçamento participativo tinha tudo as assembleias eram com muita gente e dali se tirava os encaminhamentos de ruas de o que era para ser feito hoje em dia não pode ser como tu também tem enfrentado essa situação de não eu imagino que eu andei lendo né um pouco de você sei que tu gosta muito desse contato com o povo sim mas que ainda estamos passando e nós temos que ter o cuidado de estar usando máscara fazer essa higienização toda e aqui nos queiram se avizinhando esse carnaval chega a bater 600 mil pessoas num carnaval 500 mil contando todos os dias sim contando todos os dias sim é nós tivemos aí estimativas de do réveillon e foi entre 600 e 700 mil pessoas que passaram considerando todos os dias é pelo distrito de Mosqueiro e isso é muita gente ou seja numa população num distrito onde a população ela bate aí seus 28 mil habitantes de acordo com dados do IBGE de 10 anos atrás mas que atualmente deve chegar perto de 50 mil habitantes mas de multiplicar por 10 em um final de semana em poucos dias isso implica diretamente impacta diretamente nos serviços que nós oferecemos à comunidade como por exemplo os serviços de coleta seletiva de lixo de lixo e de entulho também mas principalmente de lixo nós tivemos passando um pouco a data do réveillon que foi aquele boom passando o primeiro 2 de janeiro nós tivemos um problema que a população vai a população visitante vai embora mas o lixo que ela produz ele permanece no distrito de Mosqueiro e quando ela vai embora a gente enfrenta um engarrafamento enorme na BR para poder chegar em Belém e o carro do lixo também enfrenta esse engarrafamento porque ele vem de Belém para poder coletar o lixo de Mosqueiro então a gente demorou aí alguns dias para a gente poder se recuperar para poder recuperar a ilha dos distritos que a população que é 10 vezes maior nesse período deixou no distrito de Mosqueiro que é natural a gente tem um planejamento a gente aumenta o planejamento nesse período que a gente recebe mais pessoas mas aí a gente conta com fatores externos como por exemplo o trânsito que a gente não consegue chegar em Belém não consegue o carro do lixo ele enfrenta a mesma coisa então a gente pede para a população para que ela tenha um pouco de paciência nesses períodos de grandes eventos que o distrito de Mosqueiro recebe uma população muito grande a gente precisa de uns dias depois para poder reequilibrar o distrito de Mosqueiro e aí é preciso aí existem as redes sociais que as pessoas interagem bastante de forma muito positiva mas também cobram bastante o que é um direito de todos mas é preciso que a gente entenda que a engrenagem ela é um pouco mais delicada do que a gente imagina então a gente já aproveita aqui o teu espaço já para conversar com o público que nesse período de carnaval a gente está sim preparado para receber muita gente nós nos preparamos no que consegue a segurança reunimos vários órgãos de segurança aqui na agência distrital de Mosqueiro na semana passada estaremos recebendo pela guarda municipal um ônibus de monitoramento 24 horas de vários pontos de Mosqueiro interligados ao CIOP ou seja praticamente a Mosqueiro inteira vai estar sendo monitorada que bom eletronicamente vamos receber um aporte de cerca de 60 policiais militares enfim corpo de bombeiros o 28º batalhão ainda está sobre o comando do coronel francisco isso ainda vai estar sob o comando do coronel francisco muito bom e também receberemos recebemos aporte da Cezan de Gariz e também receberemos aporte do lixo mas é preciso que após esse período da evasão do turista a gente tenha aí uns dias de paciência e de aguardo da situação normalizada da coleta do lixo que é o que a gente sempre passa e é cultural essa coisa que é muito negativo para vocês que administram essa coisa do lixo pega a garrafa pega a lata de cervejão em qualquer lugar e depois tem que acondicionar isso com o 27º tem que esperar o desafogado o trânsito só que o trabalhador ele tem um horário um horário a cumprir ele também ele também não pode chegar aqui duas horas da manhã para pegar o lixo porque a manhã praia tem que estar ali tem que trabalhar dentro um dia normal que o carro do lixo consegue dar quatro ou cinco viagens num dia em que o trânsito está engarrafado ele consegue dar uma duas no máximo então a gente precisa ter essa paciência para a gente poder reequilibrar o distrito de Mosqueiro mas você consegue perceber que a gente já avançou na limpeza na limpeza na roçagem nós conseguimos triplicar a quantidade de garis que nós temos desde o início da gestão pois é eu tenho visto isso quando nós assumimos e tenho me tenho ficado muito muito contente porque isso era uma das das feridas que o Mosqueiro tinha era aquele acúmulo de lixo em tudo quanto era lugar em especial variante era muito lixo e agora eu vejo uma porção de garis limpando e pra mim essa coisa aqui do farol da praia está bem limpa está ali a orla super limpa super bacana aquelas casas que eu achava eu digo isso aí não vai ter mais nem perspectiva porque areia vinha levava tudo muito sujo muito desorganizado as casas abandonadas mas agora eu tenho visto muito garis e quero parabenizar não só o prefeito Edmilson a equipe você mas também essa parceria com o governo que tem sido parceiro é uma integração geral com o governo do estado é um agradecimento também que a gente faz a CESAN através da secretária Ivaníde Gasparin que também não mede esforços claro que dentro das limitações para que Mosqueiro possa ser bem atendida no que concerne a limpeza e a gente está administrando e levantando as demandas e repassando como a gente eu já vi muito local aí pavimentado asfalticamente é como eu te falei apesar de nós não termos conseguido emplacar tudo que nós queremos no asfalto por conta da dificuldade do primeiro ano de governo nós recebemos no ano de 2021 mais de 14 quilômetros de asfalto o distrito de Mosqueiro recebeu 14 quilômetros de asfalto é a maior quantidade de asfalto dos últimos 15 anos tranquilamente posso te garantir que se você for comparar os últimos 15 anos Mosqueiro nunca havia recebido tanto asfalto agora desses 14 quilômetros 8 quilômetros foram garantidos através de uma parceria de uma cooperação entre a prefeitura de Belém e o governo do estado os outros me ajuda a fazer conta eles são mais de 14 quilômetros então vamos colocar os outros 7 quilômetros 6, 7 quilômetros eles são da Cezan e do asfalto por todo parado do governo do estado pois é e já deu uma outra cara essa coisa da limpeza que dá nos proporciona um olhar mais saudável casada com o asfalto poxa te dá assim um frescor muito bacana mas o que eu quero fazer também é um debate e uma conversa sobre essa questão do transporte sim do transporte o problema do transporte ele não é só único exclusivo de Mosqueiro mas sim da região metropolitana mas em Mosqueiro Santa Bárbara e Benevides em especial sofre porque algumas empresas por exemplo em Santa Bárbara nós temos só a Transcap lá e aí muita dificuldade eles alegam que tem só alguns horários que levam pessoas de casa e depois os ônibus vem ao Brasil e poxa um empresário nunca quer perder como resolver isso e como se não resolver como tem sido esse diálogo porque volta e meia eu vejo uma turma querendo fechar de portal o que é natural né as demandas são muitas é mas é preciso dialogar e ver como como desatelar essa história o Edmilson tem se mostrado muito solícito tem recebido recebeu a Luziane recebeu o Atanabe que é de Evandro Atanabe que é de Santa Isabel recebeu Marcos Colares sim ele recebeu o prefeito de Santa Bárbara fez a Marcos Colares sim recebeu Marcos Colares de Santa Bárbara recebeu o Zenzão de Benevides e recebeu Evandro Atanabe que bem recente agora perdeu quase e aqui minhas condolências e eu acho que aí dá pra tá se construindo uma nova história então tu não há de convir comigo que agora chegou a hora obviamente de reivindicar mas ser mais inteligente nas reivindicações mais propositivo nós fazíamos isso e eu posso dizer que quantas ruas quantas coisas pela minha passagem a gente quebrava a gente fechava mas era lá atrás quando a gente não tinha essa essa relação mais próxima com os governos hoje em dia eu acho que a turma que ainda tá fechando ela tá muito angustiada né por exemplo tu me falaste da questão do lixo agora imagina a questão do abastecimento da água que é outro problema pra ti agora com essa como resolver então requer paciência requer comunicação requer diálogo né porque as pessoas que vêm pra cá e o mais absurdo é que eu vejo várias casas velhíssimas abandonadas matos tomando conta por toda a casa mas bate lá a gente tem uma placa de vente quanto é 430 mil 300 mil que contradição esse povo devia contribuir pra que mosqueiro voltasse aos bons tempos as famílias parece que o pessoal construiu seus tapinúrios não quer ou às vezes vem pra cá e quando quer vender quer vender por uma fortuna então ao não acertar eu diria uma uma discordância de pensamento ah eu não vou porque lá tá ruim tá não sei o que mas ao mesmo tempo quer vender seu patrimônio com uma especulação altíssima olha Inácio acho que a gente podia responder tua pergunta por parte porque foram eu sou difícil se for não me importar eu vou embora mas eu também sozinha então eu te entendo perfeitamente então vai de lá primeiro a gente vai falar sobre o direito à manifestação que é legítimo a gente reconhece o direito à manifestação como um direito de todos como um direito de estar expondo a problemática e de estar requerendo soluções pra isso e a gente respeita o direito à manifestação a gente inclusive recebe as pessoas que realizam a manifestação pra que a gente possa estar iniciando o diálogo nós estamos aqui na agência distrital abertos ao diálogo porque é isso que uma agência distrital faz a função de um agente distrital é receber a comunidade é fazer o levantamento do que o distrito tá precisando e tá articulando com as secretarias esse a busca desses serviços para o distrito então é basicamente dessa forma que a agência distrital funciona considerando isso a gente entra no transporte nós recebemos a secretária da CEMOB aqui em Mosqueiro tem mais ou menos um ou dois meses pra nós discutirmos e debatermos acerca do transporte intermunicipal qual é o transporte intermunicipal? é aquele que sai de Mosqueiro e chega em Belém sai de Belém e chega em Mosqueiro não é o transporte interno não é o transporte político interno então no que concerne a esse transporte intermunicipal é o prefeito de Belém reuniu recentemente com o prefeito de Santa Bárbara e com certeza em breve muito em breve nós teremos novidades de integração entre as cidades pra que a gente possa estar melhorando esse transporte que serve a ambas as cidades tanto Belém quanto Santa Bárbara então a gente tá ansioso também a gente aguarda o desenrolar das reuniões que já foram iniciadas entre os prefeitos esse é o primeiro ponto segundo ponto quando nós recebemos a secretária da CEMOB aqui há alguns meses atrás nós reunimos com a comunidade no Furo das Marinhas inclusive com a participação de membros do TACELADO que é o programa a comunidade do Furo das Marinhas tem um pedaço que é de Santa Bárbara não comunidade do Furo das Marinhas é mosqueiro você passou a ponte é mosqueiro não mas eu digo os moradores ah os moradores os eleitores se dividem pode ser até por conta da proximidade pode ser que isso aconteça assim com certeza mas enfim nós recebemos a secretária na comunidade do Furo das Marinhas e nós conseguimos a partir daí um termo de ajustamento que nos possibilitou um aumento de frota de mais de 10 veículos para situações normais e em situações de grande movimentação esses veículos aumentam para 17 ou seja nós conseguimos aumentar em 10 veículos o contrato original o que melhorou muito esse transporte interurbano você já não vê mais tanta reclamação sim agora no que concerne o transporte interno ficou decidido nesta reunião que a secretária retornaria em Mosqueiro e nós já estamos articulando o retorno dela para que ela possa reunir com as comunidades de Mosqueiro para que a gente possa estar rediscutindo o transporte interno correto então nós temos problemas ainda que conseguem o transporte interno que a gente vai conseguir resolver aos poucos em breve a secretária estará voltando retornando ao Mosqueiro para fazer uma avaliação do que nós já conseguimos avançar e para iniciar a discussão do transporte interno mas nós temos atuando em Mosqueiro a fiscalização da CEMOB ela está diariamente a Mosqueiro a partir desta reunião foi definida uma escala em que a fiscalização está no distrito e está fazendo a avaliação do transporte interno para concluir esse relatório e encaminhar para a secretária que bom deixa eu só dar um acho que foi isso né é isso deixa eu dar uma sacudida por aqui e o carnaval o que pode e o que não pode olha a gente não pode bloco de rua não pode trio e não vai poder esses blocos que vou até ter um zelo para falar porque eu não sei como é que está as coisas no meu tempo se chamava bloco de sujo eu não sei como é que está se tem algum problema qual é o bloco de sujo? é que a gente saia esses blocos de sujo saia todo pintado de carro passava carlão peruca na cabeça esses não poderão não infelizmente não é só determinação do prefeito através de decreto mas também decreto do governo do estado e como vai combater isso? isso foi debatido na reunião e a delegacia administrativa de polícia eu esqueci a sigla certo mas a delegacia administrativa de polícia ela nos informou que infelizmente está proibido qualquer tipo de manifestação nas ruas e qual será o teu movimento com relação a isso? formalmente em relação ao distrito de mosqueiro no carnaval a gente vai estar realizando campanhas educativas no que concerne a manutenção de uma mosqueira limpa certo nós realizamos essas campanhas já outras vezes a gente faz uma parceria com as cooperativas de reciclagem do distrito de mosqueiro e nós disponibilizamos a nossa estrutura tanto de maquinário da prefeitura de Belém quanto de pessoal para trabalharmos em parceria em uma educação ambiental junto ao público tanto os turistas quanto os públicos que moram no distrito de mosqueiro em que eles nos trazem materiais recicláveis como garrafa pet latinha eu vi aqui na frente é o peixe você viu são dois peixes eles nos trazem e nós doamos esse material para a cooperativa que que vende esse material comercializa esse material e consegue gerar renda para os próprios cooperados então é uma parceria muito boa que a gente tem aqui no distrito de mosqueiro nós já fizemos isso outras vezes já fizemos em parceria com a SEMAS que é a Secretaria de Estado do Bem Ambiente e já fizemos com várias cooperativas aqui de mosqueiro agora a próxima vai ser a cooperilha então a gente é uma coisa muito bacana os barraqueiros comerciantes eles participam da campanha eles também arrecadam nas suas barracas nos seus restaurantes materiais recicláveis e a gente passa no final do dia para recolher então vai ser vai ser bem legal Vanessa a nossa atividade deixa eu ver se eu tu tá correta na tua posição mas eu quero ir numa coisa mais contundente diga como como não deixar essa turma que chega digamos que venha 200 mil pessoas essa data ela é alusiva ao carnaval três dias como não sair num bloco de surto e como combater isso quem vai fazer quem vai fazer a segurança pública o estado através da polícia militar quem vai fazer a polícia é um batalhão que a gente chama a segurança pública já teve esse diálogo trabalha de forma integrada já nós tivemos a então a agência que já está aqui já fica é porque é um trabalho natural sim da segurança pública então não vai ter carnaval polícia civil polícia militar corpo de bombeiros na frente das casas o pessoal dançando uma marchinha se não caracterizar aglomeração não tem problema festas vão ter é as festas privadas elas estão acontecendo estão acontecendo em dó elas estão acontecendo as festas é da prefeitura municipal de Belém elas estão suspensas tanto da prefeitura quanto do governo do estado porque há esse esse interesse maior na verdade é uma responsabilidade maior do estado quanto a vida do ser humano certo a responsabilidade é toda da prefeitura e é toda do governo do estado porque é preciso que a gente mantenha condições para que as pessoas se mantenham vivas e que a gente evite a disseminação do vírus da covid hoje eu tive a notícia de que um um conhecido meu faleceu de covid então as pessoas ainda estão morrendo do vírus e quando eu falei contigo como é a responsabilidade da prefeitura pois é eu também me assustei porque logo depois eu tive uma garganta inflamada e eu disse será que passou pelo telefone gente estou com covid e aí começa a bater o desespero bateu o desespero porque nós tínhamos tratado para outro dia e eu digo Patrícia peguei esse negócio e aí o que foi que eu fiz fiz o testezinho num dia eu disse não deu negativo eu disse não isso daí está errado porque eu estou com a garganta no dia seguinte eu fiz o testezinho negativo de novo eu não agora eu estou tentando é só a garganta que está inflamada eu fiz três a gente não se conforma mas é isso mas vamos continuar não vai ter nenhuma programação no coreto uma música uma MPB alguma coisa como é que vai ficar essa turma preste atenção nós estamos com uma dificuldade muito grande eu não sei se eu sou muito visionário sonhador nós estamos com uma dificuldade de fazer isso que nós estamos fazendo olhar nos olhos e conversarmos hoje nós estamos aqui tu é minha namorada minha esposa ou minha noiva eu me sento ali na praça venho com a minha cadeira me sento tu pega o teu eu pego o meu e olha a gente chega às sete e meia aí amor vamos embora vamos embora como é que como é que a gente poderia dar uma sacudida eu não sei como seria porque eu acho que vai ser muito difícil contornar principalmente essa juventude que vem pra cá porque nós eu me lembro que teve uma época que a doutora Ociralva Tabosa que era juíza daqui ela foi lá pra porta do ali do do portal ela mandava o pessoal descer dos ônibus e perguntava tu estás com quem? não, eu vim com a minha namorada quantos anos tu tem? não, eu sou menor de idade aí tinha o ônibus não era Patrícia? era o conselho tutelar era o conselho tutelar te lembra? é mas essas ações elas integradas elas continuam elas continuam polícia militar como eu disse pra vocês polícia militar corpo de bombeiros polícia civil conselho tutelar CEMOB Tribunal de Justiça Juizado Especial a equipe de fiscalização da agência distrital todos esses órgãos eles se unem aí você une aí também a vigilância sanitária todos esses tanto do estado quanto do município então todos esses órgãos se unem e montam um trajeto e juntos eles fazem o trajeto e também existe a equipe do portal então Mosqueira ela está resguardada no portal e ela está resguardada no trajeto interno você entendeu? é uma ação integrada de segurança vou mudar aqui para uma outra pauta como é que está essa discussão? eu vou só concluir que é importante esse dado essa ação integrada de segurança nos proporcionou em julho zero óbitos por morte violenta julho nós tivemos no distrito de Mosqueira zero óbitos por morte violenta zero casos de estupro no último mês de julho eu acredito por causa dessa equipe zero casos de estupro por quê? coronel Francisco um grande abraço um beijo a gente reúne com o coronel Francisco Renato é uma ação integrada nós reunimos com a polícia militar nós reunimos com a polícia civil do distrito e eles em julho nos apontaram os principais pontos de estupro na ilha e nós identificamos que na verdade estava precisando de uma iluminação pública investimos na iluminação pública antes de julho e no mês de julho nós tivemos zero casos de estupro no distrito de Mosqueira com o ônibus da guarda municipal de monitoramento com Mosqueira monitorada 24 horas nós tivemos zero casos de morte violenta infelizmente Inácio o que aparece é o o que aparece é o barraco vamos colocar assim o que aparece na melhor a regra do jogo é o seguinte quanto pior melhor entendeu então assim nós tivemos um julho muito tranquilo o final de ano nós recebemos muita gente nós também tivemos um final de ano em sua maioria muito tranquilo agora nós tivemos casos isolados de brigas que por estar em um local público por estar em fim de festa generalizou e pela aproximação de Belém aqui pega o ônibus uma hora rápido tá aqui com 30 reais passa o dia todo e essa briga única que desde julho não teve teve no final do ano essa briga única sem mortes que generalizou foi que virou a notícia o grande boom foi que virou o grande boom passou um tempão né é mas agora no carnaval e carnaval nós também atuamos e a briga não foi com garrafa com faca com tiro foi mão a mão com ele que dizia vem mexe a cara é mas o pessoal sacudiu né no carnaval do ano passado nós também tivemos essa operação também não tivemos casos e agora neste carnaval estaremos realizando então é óbvio que em um ambiente que você consegue reunir muita gente é óbvio que você não consegue nem sempre controlar todo mundo sim mas os nossos dados eles são reais não existiu morte violenta de natureza violenta no período de julho e não existiu caso relatado de estupro no mês de julho como não existiu também no Réveillon estamos trabalhando em parceria com os órgãos de segurança pública com a prefeitura de Belém para que não haja também casos de morte violenta e de estupro agora no canadão tá eu não tenho esse acúmulo o acúmulo que eu tenho de uma conversa aqui outra ali outra ali sobre eu não sei se são invasões se são ocupações ou se eles já estão trabalhando com o princípio da legalidade do portal como é que tá sendo é ocupação é invasão tem dono como é que as pessoas tem algum movimento à frente tem tem a questão política pronto vou encerrar senão depois tu me dizia pergunto mas o que é que tu pode me socializar já disseram até que era do pessoal de um grupo do pessoal já já deram até nome olha de fulano essa ocupação no portal ocupação que é diferente de invasão ocupar não é invadir se ocupa o que não tem dono o que o que está se especulando nem documento dentro da terra então as pessoas que tem necessidade as pessoas que não tem teto elas sabem e adentram como ocupação elas ocupam e lá elas permanecem até que o dono caso venha mostre mostre que ali tem dono eles sabem que é o contrário de invasão aqui tem dono eu invado e tomo não existe mais isso então essa turma está ocupando muitos espaços que não estão sem documentação vamos começar do início a ocupação do portal ela foi muito falada e foi muito retratada em fake news inclusive houve um investimento dessa fake news foi um vídeo que foi muito bem editado que rolou pela inteira de acusações de que a ocupação de Mosqueira estava sendo financiada pelo pessoal e era responsabilidade do Edmilson da Marino 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 e de outras figuras públicas do Partido Socialismo e Liberdade isso ocorreu esse vídeo ocorreu e viralizou tanto no Distrito de Mosqueiro quanto é o Pará todo né é viralizou essa ocupação ela não é responsabilidade do Partido Socialismo e Liberdade e ela não é responsabilidade de nenhuma figura pública nem do PSOL nem da Prefeitura Municipal de Belém porque nós temos na gestão responsabilidade perante as coisas públicas é obrigação nossa que a gente tenha que a gente aja assim com a res pública que é coisa de todos certo então quando nós identificamos que a ocupação ocorreu nós enquanto agência distrital tomamos todas as medidas jurídicas e administrativas cabíveis para que a gente pudesse promover primeiro a identificação daquele terreno e aí nós contactamos a SEMA que veio imediatamente no dia seguinte ao nosso ofício a SEMA esteve no distrito de Mosqueiro traçou a poligonal da área ocupada fez um relatório sobre os responsáveis pela ocupação para que a gente pudesse identificar se era movimento social organizado ou não e não era movimento social organizado e no dia seguinte nos enviou o relatório pronto e acabado com a área traçada e com a poligonal determinada certo a partir disso nós encaminhamos esse relatório da SEMA a CODEM para que nós determinássemos se aquela área pertencia ao município ao estado ou à união porque até então Inácio a gente estava trabalhando com a hipótese de terra pública sim pertence a quem? pertence ao município? união pertence ao estado? pertence à união? e para nossa surpresa quando nós encaminhamos para a CODEM o secretário da CODEM também muito solícito nos respondeu também no dia seguinte com uma rapidez isso é bacana com uma rapidez muito cooperativa essa área ela é uma área que está registrada no nome de alguém é uma propriedade privada existe um registro e para que nós confirmássemos isso nós oficiamos o cartório de registro de imóveis e nós temos o documento do cartório de registro de imóveis com os proprietários dessa área são dois é um casal certo a partir daí tudo muda por quê? porque quando você tem um terreno público a configuração jurídica é uma quando você tem um terreno privado a configuração jurídica é completamente diferente por ele lá então o que nós fizemos? nós encaminhamos toda essa documentação e esse nosso relatório para o Ministério Público do Estado ao qual nós já estávamos mantendo diálogo também porque enquanto o poder público a gente tem que dialogar com todas as esferas então encaminhamos toda essa documentação à doutora Nayara que é a promotora titular do Ministério Público aqui em Mosqueiro encaminhamos essa documentação a ela e ela imediatamente deu entrada na justiça então não há que se falar em responsabilidade partidária ou em responsabilidade de figuras públicas até porque o pessoal ele trabalha também com movimentos sociais um diálogo muito próximo com movimentos sociais e nesse caso não existe um movimento social organizado na ocupação você entendeu? então não tem como nos imputar nenhum tipo de responsabilidade inclusive nós tomamos as medidas judiciais cabíveis registramos boletim de ocorrência entramos judicialmente contra as pessoas que enfim realizaram essa fake news institucionalizaram essa fofoca propaga porque não existe isso não existe que a prefeitura municipal de Belém financiou a ocupação do portal isso não existe agora existe sim que nós tomamos todas as providências cabíveis e existe também que a gente reconhece que tem pessoas na ocupação que precisam de moradia sim isso daí é fato dentre as pessoas que estão na ocupação existem pessoas que precisam de moradia e considerando essas pessoas que precisam de moradia nós acionamos já a SEAB que é coordenada pelo Rodrigo Moraes que era do PC do B é isso? é e conseguimos articular ele não era do PC do B sim conseguimos articular com o Rodrigo grande abraço grande abraço querido conseguimos articular com o Rodrigo uma ação de salvaguarda imediata caso haja uma liminar que determine a desocupação do imóvel caso haja essa liminar que determine a desocupação do imóvel a SEAB entrará junto as famílias que estão precisando que não tem onde morar para que possa cadastrá-las nos programas municipais de governo relacionados à habitação então assim a gente está tomando todas as providências cabíveis a gente está muito atento a tudo que está acontecendo na ocupação de Mosqueiro mas temos limites de atuação então a gente age dentro dos limites de atuação que são os limites da legalidade da proporcionalidade sim mas nós temos também e tu há de convir que nós temos alguns ou vários que estão especulando ali não eu não digo no portal mas na P.A. passando ali a Mirimir nós já temos do lado de lá para cá já temos casas isso é muito ruim mas é muito de certo e não é de hoje também não é de hoje é porque elas estavam cobertas para matar a frente e aqui atrás mas também nós temos não só essa dificuldade inclusive o Interpa está vindo agora para Santa Bárbara montou o escritório porque lá em Santa Bárbara também a maioria dos sítios quase tudo é cumprindo venda querido é isso lá o meu meu terreno é cumprindo venda aqui no Esqueiro a minha casa é cumprindo venda então ainda tem muito ainda tem muita coisa para ser organizada mas as pessoas nós sabemos que tem uma disputa política sempre vai ocorrer então é preciso lidar com isso com sabedoria quando se parte para uma fake news dessa muito bem montada muito bem trabalhada você tem que trabalhar com suas expertise você tem que trabalhar com expertise e não cair no jogo de querer pá não pode não é procurar todas as instituições competentes se armar e criar uma exposição de motivos condizentes formais que lhe dê respaldo sim nós trabalhamos com responsabilidade e respaldados pela legalidade pela proporcionalidade isso tudo sempre foi marca da prefeitura municipal como um todo e claro não pode deixar de ser marca das secretarias da prefeitura e nesse âmbito se encaixa a agência distrital de Mosqueiro eu já vou te dizer que eu estou muito feliz pela oportunidade por esse coração belo maravilhoso aqui eu posso afirmar que nós estamos enquanto cidadãos bem representados na agência isso aqui primeira vez que nós tivemos esse contato não somos de puxar saco mas pela alma pelo espírito pela maneira de tratar a gente conhece o bom coração aqui está um bom coração está uma bela mulher uma pessoa pacificadora uma pessoa que trabalha com expertise com inteligência e parabéns pela escolha de Milson parabéns pela escolha da equipe toda meu parceiro que é diretor ali o Railson que é meu contemporâneo também então Mosqueiro está bem entregue eu peço enquanto cidadão apaixonado por essa por essa 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 Mosqueiro que eu vinha até a gente vinha tudo bêbado é não tinha o negócio do só só o Dom Bosco só o Dom Bosco é só o Dom Bosco tinha o triolétrico do não esqueço do Bento Maravilha aí vinha papapapô quando chegava aqui a gente tudo bebido sem nenhum dinheiro para voltar era só lamento mas que feliz que felicidade que oportuna foi essa essa conversa contigo ah é prazer te conhecer também te agradeço a oportunidade certo agradeço a live tenho certeza que vai esclarecer né importantes foram pontos que nós tratamos e quero deixar um recado a todos que a Prefeitura de Belém e a Agência Distrital de Mosqueiro a gente trabalha com a cooperação de todos manter o Mosqueiro limpo é uma responsabilidade de todos nós é uma preocupação muito grande diária que nós temos de roçar Mosqueiro de limpar Mosqueiro e nós sabemos que nós temos várias milhares de ruas no Distrito Mosqueiro que precisam ainda dessa intervenção do asfalto do saneamento e pra isso a Prefeitura de Belém vai lutar diariamente já conseguimos em um ano apenas uma parceria grande com o Governo do Estado pra trazer pra Mosqueiro mais de 14km de asfalto vamos continuar atuando tanto em parcerias quanto com a própria população através do Tasselado que é um programa importante de participação popular é fortíssimo no Distrito de Mosqueiro os conselheiros do Tasselado eles são muito atuantes e eles estão conosco na solução de muitos problemas aqui do Distrito que são grandes são problemas estruturais e são problemas que a gente precisa de um tempo maior um tempo mais dilatado pra que a gente consiga dar solução então quero agradecer a todos e quero dizer que aos poucos a gente vai sim entrando nas comunidades conversando com todo mundo e tentando entender o dia a dia de vocês tentando interferir positivamente nesse dia a dia porque esse é o nosso compromisso eu peço que todos confiem confiem e sejam partícipes que nesse coração de vocês que amam Mosqueiro que vocês sejam é pessoas que se alinham venham a se alinhavar com esse grupo daqui da agência sejam mais envolvidos essa terra aqui tão bonita tão querida Mosqueiro tem histórias de amores de casamento de gente muito rica de gente importante que tem uma história linda nós vamos deixar principalmente nesse governo que é um governo que tem uma visão muito mais humana não vou citar nem criticar os demais governos porque nunca vem mas eu acredito no governo do cidadão Edilson Rodrigues acredito na sua equipe acredito no seu projeto e que bom que bom que pessoas certas no lugar certo um forte abraço turma sangue bom que Deus os abençoe e guarde prazer mais uma vez prazer obrigada boa tarde 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 O que é isso?